Aquele do verão e eu negro como o carvão Já passou meio antes que fui à musculação Este pente e o mesmo pincel que já estão a ficar flat Hey brother, fazer força é na retrete Segundo à noite vou treinar-te nem um condenado Mudar-me vidro e ir para a praia descansado Deixar a noite a mina e o cigarro Hey brother, estás enganado A partir de agora é sem aquecimento Para tu teres um peito grande Tens que treinar com mais gente A gente treina três por semana Para ficar inchados O pior é no carna É pagoela a paz Enxumar Puxa o ferro com uma mão Enxumar 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 Quero mexer no cabalão Enxumar Puxa com outra mão Enxumar Puxa o ferro com uma mão Enxumar 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 Quero mexer no cabalão Enxumar Puxa com outra mão Puxa Puxa fé Puxa Até ao teto O caso aqui Está mesmo mal parado Está tudo no gym a treinar E eu deitado Amanhã faço apenas o mais cheiro de te atremecer Hey brother Paga para ver Enxumar Já chegou a hora De o meter para fora Este abdominal Cheio de imperial Já chegou a hora De o meter para fora Este abdominal Cheio de imperial A gente treina três por semana Para ficar enxados O pior é no carna É pangualabra Enxumar Puxa o ferro com uma mão Enxumar Enxumar Quer mexer no cabalão Enxumar Puxa com outra mão Enxumar Puxa o ferro com uma mão Enxumar 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 Quer mexer no cabalão Enxumar Puxa com outra mão Puxa Puxa a fé Puxa Até ao tete